A novidade desta segunda parte de escrever o livro Durante o Fim, que vem a propósito, é o Hugo Rocha Pereira. Olá, Hugo. Tudo bem? Tudo bem? Bem-vindo a este último programa do ano e que título tão apropriado. Olha, conta-me lá sobre este livro. Sei que se passa na iriceira, não é? É, passa-se na iriceira e é um bocadinho a história do protagonista é de lá e regressa após um período de ausência fora da iriceira e do país e acaba por se deparar um bocadinho com as mudanças exteriores da terra e as mudanças dele. Mas isto naquele ambiente de fim de ano acaba por ser uma coincidência gira, não é? Passa-se durante o fim de ano? É, é naqueles dias que antecedem o fim de ano. Então acaba por ser um ambiente um bocado também em parte de noite e festa e copos, mas que mistura depois essas temáticas. Olha, isto, a história em si é o regresso dele, não é? E depois as relações que ele também tem com as pessoas que ficaram e tudo isso. Sim, vai encontrando, vai revendo. Que personagens é que podemos encontrar? Como é que chama o personagem principal, por exemplo, começando por aí? O personagem principal chama-se Pedro, mas eu acho que, como chegaram a dizer na apresentação do livro já uns amigos meus, o personagem principal do livro se calhar até é mesmo a própria iriceira. Mais do que o protagonista e os outros personagens que vão aparecendo ao longo da história, com quem ele se vai cruzando, uns mais, outros menos. A iriceira, se calhar, acaba por ser mesmo a protagonista do livro, porque também se fala das mudanças que a iriceira sofreu nas últimas décadas, daquilo que a iriceira tem como único. E quem conhece a iriceira, Fakir, te passa férias na iriceira, eu passo férias na iriceira, e sei que tu também tens uma grande ligação à iriceira. Realmente ao longo dos anos, vê-se uma diferença muito grande. E para uma personagem como esta, isso é mesmo verdade. Alguém que se é ausente durante um tempo e que volta àquela vila, já não é a mesma coisa. Há muita coisa sempre mudada. É um bocado como está escrito logo no início do livro. Às vezes para nós termos uma melhor perceção sobre uma paisagem ou sobre um acontecimento, temos que nos afastar um bocadinho dele para o vermos de uma maneira mais alargada. E aqui é um bocado o que acontece. Também joga muito com as memórias, joga muito com a própria essência da iriceira e com o crescimento que a iriceira teve nos últimos anos. E ao longo do processo de crescimento, há sempre certas coisas que se perdem, que mudam. Então tem um bocado a ver com isso. Mas olha, eu li que o prefácio é escrito por um amigo teu. Pelo David Armés. Diego Armés. Diego, exatamente. E ele escreve que isto é quase uma viagem ao passado e uma revivência dos vossos tempos de adolescência e que este protagonista e os seus amigos podia ser qualquer pessoa que tenha passado por essa juventude na iriceira. Isso é mesmo verdade? É um bocado. É assim, isto é uma história que, em parte, tanto podia ser na iriceira como noutro sítio qualquer, de Portugal ou de outro país, mas em parte só podia ser ali na iriceira porque a iriceira acaba por ser uma terra com coisas muito únicas e que quem conhece sabe a essência da terra, os cheiros, o mar, tudo isso. E, por outro lado, para as pessoas que são da iriceira, acabam por identificar uma série de coisas que é engraçado. E para as pessoas que não são, além de poder servir de um bom cartão de visita, é uma história que eu acho que funciona, quer para quem conhece, quer para... É um bom guia porque às vezes em algumas das suas descrições apontas mesmo coisas que lá estão. Se nós passarmos naquelas ruas, tu vais mesmo ao pormenor. Tu vives na iriceira, estavas à frente a dizer. Que ligação é esta? E isto é uma homenagem que tu fazes à terra onde passaste as tuas ventanas, onde tu vives? É um bocado. Como também outro dos meus amigos que apresentou o livro, que é o Rui Miguel Abreu, disse na apresentação, ele não é da iriceira, é de Coimbra, mas vive na iriceira há uns anos. Nós não podemos escolher o sítio onde nascemos, mas ao menos podemos eventualmente escolher o sítio onde vivemos. E eu não nasci na iriceira, mas vou para lá desde que nasci, os meus pais conheceram-se lá, os meus avós tomaram lá à casa, e comecei a ir para lá desde miúdo e comecei a ter muitos amigos lá. Depois houve uma coisa que me fez ainda puxar mais para lá, foi que aos 13 anos comecei a fazer bodyboard, e a iriceira, como se sabe, não só no país, mas se calhar no mundo, tem as melhores ondas para surfar. E então, aquilo agarra-nos de uma maneira, até há uma coisa que se costuma dizer, que é quem bebe a água da fonte do cabo, que é uma fonte lá na iriceira, nunca mais vai embora da iriceira. É um bocado isso, aquilo tem ali um magnetismo especial, quem conhece bem... Tem uma energia diferente. Tem uma energia muito diferente. Mas olha, tu tiraste a advocacia, chegaste a exercer, como é que se faz uma transição para um senhor advogado, para um gajo cool, que escreve livros e vive na iriceira, como é que isto foi para ti, este processo, até chegares ao dia de hoje? Uma coisa e outra não é necessariamente incompatível. Ser advogado e escrever, ou outra atividade. Por exemplo, se nos formos lembrar, o Adolfo Lucharia Canival de João Morta é jurista. Exatamente. É, pois... Mas eu... Mas tu não exerces mesmo. Não, eu deixei de exercer. Eu tirei a advocacia, fiz uma pós-graduação em Direito de Urbanismo e Ambiente, estagiei, trabalhei durante um tempo, só que a certa altura percebi que aquela não era a minha praia e eu... Este é o segundo livro que escrevo, o outro tinha sido aí há 10 anos e sempre gostei muito de escrever, mas nunca tinha percebido que podia fazer alguma coisa na vida a escrever e a certa altura apareceu uma... Não sei como, a possibilidade do jornalismo, que é o que eu tenho estado a fazer agora. Mas olha, 10 anos entre o primeiro e o segundo livro, já estás a magicar o terceiro para o espaço não ser tão longo, para a espera não ser tão... Sim, é assim. Isso nunca se sabe porque este livro também houve muitas voltas e reviravoltas pelo meio porque já poderia estar escrito há muito tempo, muito mais tempo. Veio agora, que acabou por ser bom, mas já tenho... Já estás a trabalhar no terceiro? Eu já tenho muitas... Tenho dois cadernos de notas para o terceiro, que vai ser passado... Onde? Vai ser publicado em Portugal, mas é nos Açores. Ok. Vai ser passado num... posso só dizer isto, é passado num sítio mágico que é a Fejante Santo Cristo, em São Jorge. E sei que vai ser algo que vai demorar o seu tempo a fazer. Agora, a partir do ano que vem, que é já amanhã, começar a trabalhar nisso. É começar a jogar nisso. É, olha, é uma boa resolução de finanças. Olha, dou-te os parabéns pelo teu trabalho. E ainda bem que alguém põe em papel realmente aquela energia que a Eri Sara tem e que quem lá passa férias e quem lá vive tão bem conhece. E dar a conhecer também um bocadinho da vila porque tu falas até dos segredos que a Galavilla esconde e tanta história que deve andar ali naquelas ruas. Por isso, da minha parte, agradeço. Muito boa sorte com o livro, pessoal, durante o fim do Hugo. É mesmo fixe. Se vocês gostam de histórias, de surf, da cena da Eri Sara, se vocês conhecem bem a Eri Sara, vão gostar de certeza do livro. Hugo, obrigada por teres vindo. Obrigado. E os meus parabéns. Pessoal, não se preocupem. Há livrinhos, ok? Sim. Bem, vou até ali ao Facebook, Hugo. Ficas por aqui, ficas bem? Queres-me autografar o meu livro? Claro que sim. Então estava lá. Estou fixe. Eu gosto destas prendas. isto de entrar no novo ano. Fica para a Maria? Para a Maria. Para a Maria. Já viste. Durante o fim. Porquê que escolheste este título? Não te perguntei. É, acho que é uma boa pergunta também. Tem um duplo sentido, não é? Durante o fim, por causa de se passar nos dias à volta da passagem de ano. Durante o fim, durante o fim do ano. Há muitas passagens de ano na Eri Sara. Eu já passei... É, acho que há muita gente de fora que costumam ler. Já passei uma passagem de ano na Eri Sara. É muito louca. Durante o fim também, por causa de ser o fim de uma época, quer para o protagonista, quer por causa dessas mudanças da própria Eri Sara. Tem um bocado a ver com isso. Muito poético. Gosto. Então, olha, Hugo, para a Maria. Tão fixe. Pessoal, que vocês têm aí mesmo, se vocês conhecem a Eri Sara e se gostam destas histórias que andam para trás no tempo e para reviver aquelas boas maiores, tem aí mesmo que comprar o livro do Hugo. Está mesmo muito fixe. Para a Maria, com um beijinho. Yeeey. Que faz curto circuito. Faz curto circuito. Memo nice. Hugo, obrigada. Eu é que agradeço. Olha para aí. Eu tenho que mostrar lá do caso. Está aqui. Obrigada, Hugo. Mesmo. Vou ter que ir ali ao Facebook, mas vai ver o livro comigo. Então vá, bom ano. Obrigada, bom ano.